Se liga na resenha com o Andrew Wiggins Andrew Wiggins na resenha com o CJ A imagem dos playoffs até o momento A imagem dos playoffs até o momento Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal Com o NBA 2K16 Nos playoffs da NBA Sim, segundo jogo dos playoffs aqui Contra o Utah Jazz, o primeiro Nós vencemos dentro de casa E agora vamos para o segundo também dentro de casa Se você não entende como funcionam os playoffs da NBA E quer entender Eu tenho uma playlist, um vídeo que explica como funcionam os playoffs E uma playlist aí Como funciona a NBA, certo? Então olha aí o chaveamento Como que está no momento No lado esquerdo, a Conferência Oeste No direito, a Conferência Leste Vamos vencer no A0 Utah Memphis 2x0 no Oklahoma Clippers 2x0 no New Orleans Golden State e San Antonio vai empatando em 1x1 Cleveland empatando com o Philadelphia em 1x1 Chicago vencendo 2x0 Atlanta Orlando empatando com Detroit E New York Knicks vencendo por 2x0 O time do Brooklyn Nets Que passou, como eu falei, na terceira colocação Vai entender Então vamos lá, segundo jogo aqui Vamos jogar com uma camisa um pouco mais clássica Deixa eu ver Nossa, as camisas não combinam muito com os playoffs Vamos colocar eles com a camisa mesmo clássica deles aqui Essa verde? Não, vamos colocar essa azul Vamos embora Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free É isso aí Depois do hino americano Vamos que vamos Para o segundo Olha o CJ Como andando Se liga, é o líder Vamos que vamos aí Para o segundo jogo dos playoffs da NBA Precisamos vencer Abrir 2x0 Antes de ir para Utah Time completo Gobera Já voltou Ainda bem como eu falei Precisávamos da volta do Gobera Que ele é a defesa Que vem do banco Ele é o cara que Como que eu posso dizer O cara que Faz o pau comer Ali dentro do garrafão Então vamos embora A bola vai subir E vamos para mais um jogo Parei de Taos Taos, não, não Taos, Taos, Taos Taos Calma, volta Stuckey Devolve Olha o Wiggins Wiggins Calma Wiggins Calma Stuckey Para 3 Estava marcado Começou dos trabalhos Gostei Stuckey Segura, segura Vou dar a volta aqui Vem, vem, vem Solta, solta, solta Stuckey Stuckey Isso Vole Vou chamar a jogada Vamos, Vole Goa, Vole Vole Ah, olha Boa, Taos Já ia reclamando Que ele errou a bandeja Uh Não, não Marcou bem Marcou bem Vamos, Taos Taos Olha o Taos Olha o Taos Começou bem Menino Cidades Começou ligadão Isso, garoto A parede para mim Vole Isso, Vole Passa lá Vai Bora, Vole Vole Andy Wan Andy Wan com Noah Vole Que homem Muito bom Segura Boa, Vole Vole, Vole Vole, Vole Não, não, não Dou botinho aqui Dou botinho aqui Vole, vamos Olha o Noah Vole Chega, boa Garoto Aro Rebote é meu Vambora no contra-ataque Rapidinho, rapidinho Vem comigo, Vole Uh, calma Taos, Taos, Taos Na parede, bate na massa Calma Vole, Taos 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 Foi pra enterrada Isso aí Isso que eu quero ver Felina aqui O Rick Olha o passe Vendo o garrafão Boa, boa Chegou na hora Certinho Vamos no contra-ataque Aqui, rapidinho, Stucky Isso, Stucky Vamos pro jump Isso, Stucky Liga a bola rápida Vamos chamar aqui a jogada Vamos ver se vai dar certo Vamos chamar aqui a isso Vamos Bola no Wiggins Wiggins Olha o Wiggins Olha o Wiggins Meu Deus Na cara delas Vambora Calma Calma, calma, calma Não, não, não Passei, passei Já foi Usando muito bem o corpo CD Chega lá Não, não Essa jogadinha é manjada Chega nele Chega nele Pera isso Pera isso Cola nele Não, cheguei Rubio Rubio, look down defense Rubio Ai, não acredito nisso Vem, Pérez Pérez Vendo calma Vem pro drible Ó Não, não, não Pérez, Pérez, Pérez Vai, Pérez Boa, Pérez Boa, Pérez Bandejinha Mais uma assistência Pro CJ Calma, calma, Stucky Solta a bola rapidinho Stucky, Stucky Trabalha, trabalha, trabalha Stucky Isso, garoto Segura Segura Calma Calma, dou botinha aqui, gente Vambora Towns, Towns Começou quente o menino cidades Começou Stucky, encosta aqui Vem, Towns Vai para a parede, garoto Bate na massa Calma Ih, passei Já fui Uuuu A primeira enterrada do jogo Será? Vamos, vamos, vamos Se mexe Ah, não Ai Merda Merda Volta, volta, volta Volta Ah, não Zona morta não Zona morta não Ah, a zona morta Está acabando com a gente Mano Agora, calma Calma Olha o passe Wiggins, devolve, devolve Wiggins Controla Stucky Fake Stucky Vou passar lá do outro lado Stucky Lá do outro lado Stucky Xica Vamos para três Para três Olha a parede para mim aqui Bate na massa Bora, bora, bora Não, não Não, não Não botinha aqui, gente Vem, vem, vem Towns, Towns Vai Towns Ai Boa Olha o Lavoie Lavoie Allen Voltar todo mundo na defesa Tem que voltar ligadão Calma Fica nele Estou com dois aqui, gente Wiggins Wiggins Vai na cobertura Wiggins Look down, defense Look down, defense Não vai subir ninguém Look down Ó, se liga Look down, defense Cheguei First team All defense Segura Ó Ó Ó Estou dobrando aqui Direto essa marcação aqui Cheguei Look down, look down, defense Não vai passar Não vai passar Cheguei Peguei Ai Quase 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 Uh, crossover Segura, segura, segura Passei, passei Fufu Já fui Olha o CJ Meu Deus Voli Voli Olha o Voli Ó No perímetro Voli Ó Wiggins Devolva aqui Isso 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 Pro jump Caiu 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 no jump Look down Aí, ó Ó, tá errado Tá errado Tá vendo Ó, ó, ó Já mudou de novo Tá vendo Errou Bora, bora, bora Contra-ataque Contra-ataque Vem embora Wiggins Vem comigo Wiggins 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 Ah, não 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 Peguei Peguei Ai, pulei errado Ai Acredito Muita calma Muita calma nessa hora Vem aqui Faz a pred pra mim Ih, bate na massa Isso Isso Vai Olha o passe, mano Meu Deus Olha o passe Que o CJ descolou Se liga Não tem como Não lembrar dele Rajon Rondo É impossível Não lembrar dele Olha lá Olha o CJ, mano Olha o passe Que ele descolou Aí pro Towns, hein Segura Segura Rubio Vai passar, não Chega nele Não, não, não Bloqueado Bloqueado Vamos pro contra-ataque Solta o cross 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 Isso Garota Passou como uma flecha O CJ ali Do lado dele Ainda bem que ele soltou a bola rapidinho Foi pra enterrada Look down Calma, calma, calma Ah, olha a zona morta Olha a zona morta Aro Boa Bora, gober Rapidinho Isso, garota Segura, 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 segura Segura Foi pra enterrada Mais uma no contra-ataque Fast break funcionando muito bem Fast break funcionando muito bem Calma, Cross Isolation pra ele, ó Vamos ver o que ele faz Vamos ver o que ele faz Vamos ver o que ele faz Ah, não, garoto Vou pegar Bloqueado Aqui não, neném Olha isso, mano Olha esse bloco Maravilhoso Deixa ele vir 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 Vou pegar Amino Calma Não, não Lockdown, lockdown, lockdown Peguei First team All defense First team All defense Ai, calma Espera passar a quadra, mano Olha, olha, olha Olha, olha Ai Final do terceiro quarto 68 a 61 O time não consegue tomar a frente do placar de jeito nenhum Continua tentando Continua na pegada aqui no último quarto Voltei somente no meio do último quarto O time conseguiu cortar ali a vantagem boa Olha o Wiggins, olha Passa picada nele O Wiggins Olha que jogada do Andrew Wiggins Meu Deus Tá jogando demais o Andrew Wiggins, cara Segura Ó, ó Já fui Ai Essa bola era no Taos Vem, 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 vem Vambora Fade away Segura Não Não, não Caiu Não era isso, não, mano Não era isso Volta, volta, volta Volta Peguei Não, não Peguei ele Pega ele Boa, Wiggins Boa, Wiggins Pulou bem contestando Vambora Pulou muito bem contestando Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Uh, um contra-ataque Bandejinho, meu dona Tá bom, tá bom Chega nele Rubio Ó Ó Ó Ó, ó Tentou inventar Vambora, contra-ata-ata-ata-ata Isso, garoto Vamos pro show Show Time Segura ele Segura ele Rubio Segura ele Olha o Rubio Uh, no giro Calma Fiquei, fiquei na marcação Segura Ai Estou de sacanagem comigo Estou de sacanagem Parede aqui Vambora 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 Estanquei, passei Estanquei, devolve Isso, estanquei Isso, estanquei Belo passo, menino Estanquei Belo passo Ia lá, ia lá A resenha Se liga na resenha Com o Andrew Wiggins Andrew Wiggins Na resenha com o CJ A imagem dos playoffs Até o momento Camino Camino, lateral bola Voltando dois minutos Voltou Voltou Quadra Olha o que ele fez Velho Vambora Não tem nada a ver com isso Tem nada a ver com isso Um crossover Olha o Taos Pediu vai Calma Taos Taos, Taos, Taos Não, não protejam Vai Taos Vamos Taos Só mais você Taos Taos Excelente garoto Ta pegando fogo Ta jogando demais o Carl Anthony Taos Famoso Carlos Antônio Cidades Jogando demais Cross over Uuuu 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 E aí virou bagunça Isso aí é falta flagrante Um minutinho Um minutinho Vamos baixar na casa De um minutinho Segura Taos Vai Pediu vai Taos Wiggins CJ Olha 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 o Big three Olha o Big three Esse é o Big three Meu Deus Olha o que o CJ Fez no low post Excelente Rubiu Vamos roubar esse piruleto Vamos roubar o brinquedo da criança Oh, peguei Bloqueado Boa, Vonley Vamos, vamos, vamos Ai, não Quase que eu perdi a bola Estanquei, estanquei Estanquei, devolve Estanquei, não Boa, boa, boa Wiggins Ainda bem que era o Wiggins Muito bom Ficou na marcação 30 segundos Tá por 3 Não, não Não, não Não, não Ai, 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 ai Perdi totalmente a direção Na hora de correr, mano Desculpa Solta aqui Vamos fazer falta Vamos fazer falta não? Bom Fez falta, fez falta Bom 29 pontos Seja bot 11 assistências Tá em casa, né Tá em casa Tem que tranquilizar Colocar aqui uma pasta de bola Boa, caiu na primeira Obrigado Obrigado A fazer uma bola de 3 pontos O treinador cancelou ali A proteção Da área pintada Com certeza Pede marcação aqui Marcação no perímetro E com certeza Vamos tentar uma bola De 3 pontos Olha a resenha lá atrás Vambora Vai criar a bola Vou tentar a bola De 3 pontos aqui Não vão Não vão Marcação aqui no Rick Rubio A bola vai ser nele Sabia Marcação no lockdown Difference Opa Pirulito roubado Showtime Live pra acabar o jogo Ter uma bola Mais uma Mais uma CJ ali Deixou a galera Mais tranquila Foi do Rubio de bola Bola na mão do Rubio Rubio Olha lá Vão devolver Olha a bola de 3 Deu aro Fim de papo Mais uma Vitória do Minnesota Timberwolves Nos playoffs Da NBA Mais uma Vitória Pra cima Do Utah Jazz Abrindo 2 a 0 Na série 2 a 0 Na série E dos playoffs O primeiro round Da Conferência Oeste Vitória Do Minnesota Timberwolves E jogo muito bom Do CJ Jogo bom Carlton Itaust Também jogou muito bem Cara Eu tava até com medo Comentei com vocês Que eles não Olha aí 33 pontos CDBot 11 assistências Até comentei com vocês Que eles Não segurariam Muito bem o jogo Por serem novos Mas o Wiggins e Towns Tão jogando bem Demais Tô gostando de ver Então a box Como é que ficou CJ terminou com 33 Wiggins com 17 Towns com 14 Tá bom né Tentar manter nós 3 Com 15 pontos Acho que a gente vai conseguir Levar esses playoffs Até longe Beleza É isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se você gostou Como sempre Não esqueça de fazer Aquela avaliação Deixa o seu like Clique na mãozinha Pra apoiar o conhecimento Do canal E assim Fazer com que venha Mais vídeos de NBA TOK Pra vocês Não esqueça também De deixar o seu comentário O que você tá achando Dos playoffs Até o momento Você tem que mudar Meu estilo de jogo Se tá bom Mantenha sim Enfim Deixa a sua opinião Até o próximo vídeo Valeu E fui E fui Tchau 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 Tchau